Blanc do Rio de Janeiro Luxo, crime, drogas Puta, essa é a minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara torre A bruta de 100 eu ritmei na minha loja Ai, calica, as calica Você vai entrar na bala Quais dias eu sou procurado Foto com emoji na cara A onda não tá batendo Vou dropar mais 7 balas 1kg, só de skunk Inimigos, na minha blanca Puta, sabe eu sou rei, ligue Na camisão, rinoceróia Acredito no que eu tô vendo Eles querem tentacolor Esses caras não amam a vida Eu quero um luxo, crime, drogas Puta, essa é a minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara torre A bruta de 100 eu ritmei na minha loja Puta, essa é a minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo te deixar de cara torre Abra a barba de 100 eu ritmei na minha loja Colombianas fazem fila na minha porta Eu busquei gramas de manhã De eu tenho quilos na sacota Você sabe, não brinco com essas drogas Essa merda vem de fora Cintas dizem, bora, bora Avisei que eu ia tá debochando Só brincando, destravei essa cinto placa do mano Nunca mais eu fiquei triste, eu tô sorrindo e traficando Ah, 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 ah Putas das melhores Jogo num foco Trem bala da norte Brincando nas patricinhas Ah, ah, ah É ele mesmo e você sabe sua batia Aquele jovem que lago nas suas amigas Móias, móias me ligando Querem o que tem na sacola Eu tô na esquina da minha área O comércio vai e vão Essa arvadia me ligando Elas falando, bora, bora Colinfetinho, eu sou famoso Desde a saída da escola Passa a flaca pro comédia Nota escrevendo droga de rio Ele vai botando na nariz Eu vou apertar a extração Eu tô com os mano pra vadir Chegaram, fui da Calif Esses botinhos de erva feno Já deu minha hora Agora eu vou lá pro baile Degochar, caminha, chove Se os bop invadir Eu vou dar fuga de xj Tremendo disfarçadinho O criminoso que elas gostam Eu quero luxo, crime, luxo Puta, essa é minha vida Pega a carga, empacota Abra a barba de galo Te deixar de cara torre A bruta de cem Eu ritmei na minha loja Ai, calica, as calica Você vai entrar na bala Pai de eu sou procurado Foto, quem mogi na cara A onda não tá batendo Vou dropar mais sete bala Um quilo, só de skunk Inimigos na minha banda gravir Beijo Quebra Letra Copen Deus Tirei Muha Tirei 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 Tirei